O item 8, processos 48.500, 49.68, 2012, 42, 49.94, 2012, 71, 49.95, 2012, 15, 49.96, 2012, 60, 49.97, 2012, 12, 49.98, 2012, 59, 50.07, 2012, 55, 50.10, 2012, 79. Pedidos de reconsideração interposto por Jorge Queiroz de Moraes Jr., Carmen Campos Pereira, José Carlos Santos, Ariel Wilches, em face do despacho 1153 de 2014, que aprovou o relatório final elaborado pelo GT Intervenção, relativo ao inquérito administrativo de comprovação das causas determinantes e aprovação de responsabilidades pela intervenção nas distribuidoras do Grupo Rede. Presidente, diretor relator, doutor José Grossi, informo que há pedido de sustentação oral. Eu acho que esse daqui é um dos últimos pontos que temos ainda para deliberar sobre a intervenção. Então, por meio do despacho 1153 de abril de 2014, a diretoria da NEO decidiu, primeiro, aprovar o relatório final elaborado pelo Grupo de Trabalho de Intervenção, relativo ao inquérito administrativo de comprovação de causas determinantes, e a apuração de responsabilidade pela intervenção das distribuidoras do Grupo Rede. 2. Indiciar Jorge Queiroz de Moraes Jr., Carmen Campos Pereira, José Carlos Santos, Ariel Wilches, por participação nos eventos que culminaram com a intervenção. 3. Manter o bloqueio administrativo dos bens e direitos desindiciados e encaminhar cópia do referido relatório, bem como da auditoria realizada pela PricewaterhouseCoopers, contadores públicos limitada e outros documentos considerados importantes para a CVM, para o Banco Central, Polícia Federal e Ministério Público Estadual e o Federal. 4. Em fase da referida decisão, os indiciados interpuseram o pedido de reconsideração requerendo o seguinte. O Sr. Jorge Queiroz de Moraes Jr. alega que o procedimento de indisponibilidade é inconstitucional, adotado com base nas suposições unilaterais e sem um procedimento que deixe claro qual será o órgão competente que deve promover o desbloqueio. Sustenta que a manutenção do bloqueio dos bens não se justifica com a aprovação do plano de recuperação por parte da ANEL, uma vez que não há qualquer prejuíde passivo de reparação. Ao final, requer a reconsideração da decisão que manteve a disponibilidade de seus bens. A Sra. Carmen Campos Pereira invoca a nulidade do processo administrativo por violação aos princípios contraditórios de ampla defesa do devido processo legal. Alternativamente, requer que seja reconhecida a perda superveniente do interesse da ANEL com relação ao bloqueio dos bens, uma vez que a empresa que adquiriu o controle do Grupo Ede assumiu os ativos e passivos das constitucionais do antigo controlador, inexistindo prejuízos a serem ressarciidos. O Sra. José Carlos dos Santos e o Sra. Ariel Wilkes afirmam que não tiveram participação na condução das atividades que resultaram na intervenção das concessionárias do Grupo Ede. Noticiam que o plano de recuperação das concessionárias prevê o acerto das pendências em relação ao resgado de aplicações financeiras do Banco da Ecoval, bem como a devolução de todos os mútuos pendentes entre holding e concessionárias. Não existindo prejuízo a algumas empresas. Reiteram que a indisponibilidade dos bens dos administradores é inconstitucional. Requerem a reconsideração da decisão que determinou a remesa dos processos do Ministério Público e a Polícia Federal e abre aspas, já que tal possibilidade, antes da prevista no artigo 16 da Lei nº 12.762.67 de 2012, nos parágrafos 4º e 5º, foi retirado o texto legal, o que denota a intenção do legislador de não permitir que a ANEL delegue a qualquer órgão a sua responsabilidade pela apuração de responsabilidade. Fechados. E no dia 21 de maio de 2014, o assunto foi a mim distribuído por sorteio. Em 13 de junho de 2014, solicitei manifestação da Procuradoria da ANEL a respeito dos argumentos apresentados pela recorrente. Em 27 de outubro, a Procuradoria opinou pelo conhecimento e parcial aprovimento dos pedidos de reconsideração no seguinte sentido. Primeiro, a manutenção dos indiciamentos de todos os quatro citados anteriormente. O envio da ECOPE dos autos a CVM, Banco Central, Polícia Federal e para o Ministério Público, Estaduais e Federal, que deverão ser instados a manifestar eventual interesse na manutenção da disponibilidade dos bens dos indiciados. E a reconsideração da decisão que manteve a disponibilidade dos bens, desde que as mencionadas entidades informem a ausência de interesse na constrição patrimonial ou que não haja manifestação ao término do prazo assinalado pela ANEL. É o relatório. O pedido de sustentação oral que será feito pela doutora Fernanda Fayad, representante da SEMAT. Bom dia a todos os presentes. Cumpre destacar que no parecer apresentado pela Procuradoria, foi reconhecido expressamente, enfaticamente, em mais de uma oportunidade, que não houve nenhum dano para as empresas que haviam sofrido a intervenção por parte da ANEL. E esse mesmo parecer reafirma o que a ANEL vem sustentando ao longo desse processo, que o bloqueio visava segurar uma futura reparação civil. Ora, cumpre destacar que só existe reparação civil com a conjunção de três fatores. Um ato danoso, um nexo de causalidade e o dano. Nesse caso, está evidenciado que não existe o dano. Portanto, sem dano não existe responsabilidade a ser reparada. E nessa medida, não se faz necessário que o bloqueio seja mantido. Ora, a Procuradoria, ao reconhecer que não houve dano, simplesmente reiterou o entendimento anterior da própria agência que não havia dano, da mesma forma que reiterou o relatório da PricewaterhouseCoopers, que também não reconheceu nenhum dano às concessionárias, e também por parte do interventor, que não apontou nenhuma espécie de dano para nenhuma das concessionárias envolvidas. Dessa forma, sob qualquer hipótese que a gente analise a questão, resta evidenciado que realmente não existe nenhuma espécie de dano. Isso por quê? Além de ter havido transparência nas operações realizadas, que foram apontadas como irregulares, o que se nega, essas transferências foram desfeitas. E como apontado pelo próprio relatório, o dinheiro já foi até mesmo devolvido. Além disso, foi aprovado o plano de recuperação do Grupo Rede Energia, inclusive por essa agência, e a intervenção foi encerrada. Dessa forma, a própria agência, a própria ANEL, concluiu que as questões financeiras estão saneadas. Com relação a esse ponto, eu chamo a atenção para os itens 93, 94 e 102 do parecer da Procuradoria, que reiteram esse ponto. Ainda que se entendesse pela necessidade de averiguar a responsabilidade dos ex-administradores por qualquer âmbito, seja ele no âmbito penal ou mesmo algum outro tipo de responsabilidade, o que também se nega, porque até o momento não foi apontada e nem individualizada nenhuma responsabilidade apta a gerar continuidade desse inquérito, nada impede que o Ministério Público venha adotar futuramente medidas para garantir eventual responsabilidade, que no caso, inexiste, porque não existe nenhum tipo de dano. Da mesma forma, o texto da Lei nº 12.767, de 2012, que foi a lei que deu ensejo à instauração desse inquérito e das intervenções, ela não prevê a manutenção do bloqueio após encerrada a apuração de responsabilidade no âmbito dessa agência. Dessa forma, a partir desse ponto, encerrou-se qualquer tipo de averiguação por parte da agência das responsabilidades. Então, além de não haver dano, não há justificativa para que o bloqueio continue. A continuidade do bloqueio, além de violar o princípio da razoabilidade, porque todo o patrimônio dos ex-administradores estão bloqueados, também é abusiva com relação ao direito de propriedade. Eu destaco que, inclusive, o inquérito deveria ter sido encerrado no prazo de um ano, foi prorrogado, já se passaram mais de dois anos, e os bens continuam integralmente bloqueados, não só causando absurdo prejuízo para os ex-administradores, como para as famílias que deles dependem. Isso porque, além de eles estarem desempregados no presente momento, eles estão impedidos de fazer uso dos bens que eles amealharam ao longo de mais de 20 anos de vida dedicada ao setor elétrico. Então, dessa forma, os administradores entendem que, diante da ausência de dano expressamente reconhecida pela ANEL, pela PRICE, pela Procuradoria e pelo Interventor, não existe o requisito fundamental para a responsabilidade civil. Da mesma forma, não existe qualquer autorização da norma na qual se fulcrou o presente inquérito de manutenção do bloqueio nesse ponto. Além disso, em nenhum momento foi concluído qualquer espécie de crime, de improbidade, de culpa, de dolo, de violação de lei ou estatuto. Em suma, não há razão de ser para que o bloqueio continue. Justamente, além disso, a finalidade do inquérito era a apuração das infrações, danos e responsabilidades. E, ao término desse processo, não se apurou nenhum dano, nenhuma responsabilidade. Então, dessa mesma forma, além do bloqueio não se justificar, não se justifica que esse inquérito que se encerrou seja enviado para um outro órgão continuar a fazer averiguações, tanto por falta de previsão legal, quanto por falta de elementos para essa investigação continuar. Por fim, cumpre destacar que, no parecer da Procuradoria, foi sugerido que os entes se manifestassem acerca do bloqueio e não foi fixado nenhuma sugestão de prazo para que os entes se manifestassem com relação a isso. Além dos administradores entenderem ser absolutamente desnecessária a tal manifestação, pois, repita, se não houve dano, não se faz necessário aguardar, no caso, essa manifestação, porque, se eles apurarem alguma coisa ou que se nega, eles têm a oportunidade de entrar com outras medidas que a lei permite, sequestro, arresto, para garantir qualquer tipo de responsabilidade que seja apurada. Por fim, ainda que se mantenha o bloqueio a fim de aguardar a manifestação dos órgãos, requer-se que esse prazo para que os órgãos possam se manifestar não seja superior a oito dias. Com que fundamento que os recorrentes mencionam o oito dias? Todos os julgados colacionados ao longo do processo pela Procuradoria foram julgados com base na Lei nº 6.024, de 1974, que é a lei que regula a intervenção, a liquidação e o bloqueio dos administradores de instituições financeiras. E essa lei, em seu artigo 45, prevê que, no caso de o inquérito ser encaminhado ao Ministério Público, esse teria o prazo de oito dias para se manifestar e requerer as medidas de bloqueio que ele entender necessárias. Então, dessa forma, reitera-se integralmente os pedidos de reconsideração e todas as manifestações anteriores apresentadas. Pede-se o provimento das reconsiderações, com consequente e imediato desbloqueio dos bens, ante a ausência do dano, e bem como a de argumentando, caso não seja esse o entendimento, que o prazo a ser fixado para que os órgãos e as entidades possam se manifestar não seja superior a oito dias, com base no artigo 45 da Lei nº 6.024, de 1974. Obrigada. Só um esclarecimento, por gentileza. A senhora fala em nome de quem? A senhora representa aqui. De Ariel e José Carlos. Ah, tá, porque tinha sido anotado como sendo o SEMAT. Obrigado. Procuradoria. A procuradoria examinou esse pedido de reconsideração dos pareceres 414 a 423 de 2014, que é um parecer para cada um dos processos. Nesse nosso parecer, a gente afasta as alegações de vícios no processo, de falta de contraditório e ampla defesa, mantém a figura do indiciamento, porque, na verdade, o que o indiciamento estabelece não é uma constatação de uma culpa, mas a presença de, como o próprio nome estabelece, de indícios, mas que, diante das nossas limitações aqui, do próprio processo de apuração, de responsabilidade, entendemos os indícios de diversas práticas que foram danosas à concessão estão caracterizados no relatório da PRAIS e suficientes, portanto, para caracterizar o indiciamento. Agora, seria necessário ampliar o aprofundamento dessas investigações em outras searas para se verificar se outras condutas, além dessas, também estariam caracterizadas. Também não vejo necessidade de uma previsão legal para que a ANEL encaminhe o resultado desses relatórios para a CVM, Polícia Federal e o Ministério Público. Isso é um dever de ofício. estar ou não previsto na Lei nº 12.767, em nada afasta a nossa possibilidade de encaminhar esses relatórios para que outras autoridades competentes, se tiverem interesse, possam aprofundar essa investigação. E também não dá para afirmar que a lei não prevê a manutenção da indisponibilidade após a apuração de responsabilidade, porque, ao contrário, o artigo 16, parágrafo 5º, em si, o segundo, diz que será mantida a indisponibilidade com relação às pessoas indiciadas no inquérito após a aprovação do respectivo relatório pelo órgão fiscalizador. E é justamente diante desse ponto que a gente parou na última decisão e é o ponto principal que é objeto desse pedido de reconsideração. Dado que a lei estabelece claramente que mantém-se a indisponibilidade, a procuradoria, claro, sem declarar a inconscionalidade desse dispositivo, até porque não teria competência para isso, fez uma interpretação finalística desse dispositivo. E com essa interpretação finalística, a gente entende que, de fato, essa indisponibilidade de bens serve para cautelar os eventuais danos. E o fato da gente identificar que não temos danos aqui do ponto de vista regulatório, não significa que esse dano não existe em qualquer seara. Justamente por isso que a procuradoria opina para que sejam encaminhados esses relatórios para essas autoridades, justamente para preservar o direito dos indiciados. Acho que isso é uma medida que mais os beneficia do que os prejudica. porque se esses órgãos se manifestarem entendendo que não enxergam também indícios de prejuízo nas matérias que são de sua própria competência, então, na medida que a gente reconhece que do ponto de vista regulatório não há o prejuízo, a consequência finalística, embora não seja essa literalidade da lei, seria o levantamento da indisponibilidade. E caso esses órgãos entendam, sim, que há elementos, aí seria o caso de dar-se um passo seguinte, que é um prazo para que eles substituam essa indisponibilidade decorrente da lei 12.767 por uma decisão judicial que eles obtenham para converter essa indisponibilidade de bens de uma administrativa pela ANEL por uma indisponibilidade judicial nas ações que esses órgãos eventualmente ajuizem. Então, portanto, entende a Procuradoria que é perfeitamente adequado esse encaminhamento e é nesse sentido que a Procuradoria opina pelo provimento parcial do pedido de reconsideração. Os pedidos de reconsideração foram interpostos tempestivamente e, portanto, devem ser reconhecidos. E no mérito, o parecer da PGE é exaustivo e não deixa margem para dúvidas. Razão pela qual entendo que a sua recomendação merece ser acolhida na íntegra, se não vejamos. Contra a delegação de inconstitucionalidade da lei nº 12.767-2012, o entendimento dos indiciados à lei nº 12.767-2012, que é inconstitucional no que se refere à indisponibilidade dos membros dos administradores das funcionárias de serviços públicos de energia elétrica sob intervenção. E, sobre o assunto, a PGE esclareceu que a NEL não é a seara adequada para discutir a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da referida lei maiormente, quando o objetivo é afastar sua aplicação, pois o administrador não possui esse poder. E ressaltou a PGE que, de acordo com o princípio da presunção da constitucionalidade das leis dos atos normativos do Poder Público, uma norma somente perde sua validade e eficácia mediante a declaração judicial obtida do controle concentrado da constitucionalidade ou por força de resolução do Senado Federal. E, na hipótese, a constitucionalidade ter sido reconhecida incidentalmente por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. E, ademais, isso, o nosso procurador em geral, ele já fez bem essa caracterização, mas eu acho que é importante, dado a relevância do tema, eu fazer essa leitura. Além do mais, observou a PGE que, ao contrário do que sustenta os recorrentes, o referido da lei inovou no mundo jurídico ao prever a decretação da indisponibilidade de bens diretamente da administração pública. Para exemplificar, a PGE citou a Lei 6024, 74, que atribuiu ao Banco Central do Brasil o poder e dever de tomar indisponíveis bens dos administradores e gestores de instituições financeiras submetidas à intervenção. Ainda sobre o tema, a PGE transcreveu a decisão do STF e do STJ, consagrando o entendimento de que a disponibilidade patrimonial configura-se como instrumento de fundamental importância para se assegurar a concreção dos objetivos da intervenção extrajudicial, pois visa que o administrador da instituição vea a se desfazer dos seus bens, dificultando a liquidação de sua responsabilidade civil. Portanto, não merece prosperar os argumentos de constitucionalidade da Lei 12.767. Quanto à alegação da violação dos princípios do contraditório da ampla defesa devido processo legal, a indiciada Carme Campos Pereira alegou que quando chamada para se defender já encontrou o processo instruído. Assim, entende que o processo administrativo é nulo por violação dos princípios do contraditório da ampla defesa devido processo legal. A alegação de nulidade não merece ser acolhida. Isso porque, conforme salientou a PGE, o contraditório pode se desenvolver de duas maneiras, antecipada e diferida. Em casos excepcionais, a adoção de medidas restritivas dos direitos sem a prévia manifestação de interesse se dá justamente para garantir a eficácia da medida e do entendimento do interesse público, o que não significa que não se deva assegurar ao interessado a possibilidade de defesa. No momento da intervenção administrativa que resultou na suspensão do mandato administradora e membro do Conselho Fiscal, não se fazia necessário intimar previamente os então administradores da rede de energia para acompanhar a fiscalização da ANEL ou para produzir provas. Afinal, como esclareceu a PGE, o ônus da comprovação das causas determinantes pertence à ANEL por princípio de oficialidade e, portanto, não se mostra lógico e razoável intimar a parte fiscalizada para participar da apuração das condutas irregulares naquela fase processual. Ainda sobre essa questão, vale ressaltar que o processo administrativo previsto no artigo 6 da Lei 12.767.12, a semelhança do inquérito policial possui natureza meramente informativa, dispensando o contraditório prévio, já que os fatos são sob investigação. E, nesse entendimento, conforme observou a PGE, está pacificado pelo STJ. Portanto, como a documentação produzida pela ANEL durante a intervenção foi realizada em uma fase inquisitorial, não há o que se falar em unidade por ausência de contraditório na obtenção de provas. No entanto, o direito ao contraditório dos indiciados foi garantido posteriormente, tanto é que a indiciada foi intimada a tomar ciência e apresentar suas versões sobre os fatos apurados e, de fato, fez em sua defesa. O que sucedeu foi que a diretoria não se convenceu das teses apresentadas das defesas e tomou decisão constante do despacho 11.5.3.14. E os indiciados tiveram, inclusive, a oportunidade de apresentar pedido de reconsideração com o FUCO no artigo 50 da resolução 273, que é o consecutário do direito ao contraditório conforme esclareceu a PGE. E, por fim, ressalta-se que, como o material probatório produzido pela ANEL observou as normas constitucionais legais, a tese de que as provas escolhidas durante a intervenção foram obtidas de forma ilícita também não prosperam. Do indiciamento, dos indiciados José Carlos dos Santos e Ariel Vilques alegam que não tiveram participação na condução das atividades que resultaram na intervenção das funcionárias do Grupo Rede. sustentam que não houve legalidade na assinatura das cartas de transferência de valores para o Banco da Ecoval, principalmente porque o valor transferido é irrisório e irrelevante quando comparado com o total das dívidas do Grupo Rede. Por sua vez, a indiciada Carmen Camos Pereira alegre que não há conclusões firmes para que a recorrente e demais administradores hajam praticado irregularidade. A respeito desse argumento, a PGE esclareceu inicialmente que o inquérito conduzido pela NEO por si só não tem aptidão de condenar no sentar qualquer dos dirigentes das condicionárias que sofreram intervenção, o que eventualmente será feito pelas autoridades competência e na instância judicial própria, ocasião em que as partes exercerão um contraditório pleno. Em outras palavras, o indiciamento por parte da NEO representa um juiz de probabilidade e não de certeza em relação à responsabilidade de ato ilícito, razão pela qual as conclusões do inquérito não são vinculantes. Assim, para melhor entender as razões que levaram ao indiciamento dos mencionados quatro ex-dirigentes e tendo oportuno transcrever a conclusão do relatório do grupo de trabalho e intervenção da qual fez a procuradoria a sua manifestação. Se não vejamos. A quase unanimidade das defesas apresentada aponta São Paulo como gerador das decisões estratégicas do grupo. Os dirigentes das empresas de distribuição não participavam senão na execução das decisões realmente impactantes na condução dos negócios. Da análise da documentação constante dos processos das informações carreadas pelas peças de defesa observam-se que o núcleo de decisões do grupo era composto por Jorge Queiroz, Carmen Camus Pereira, com a participação de José Carlos dos Santos, diretor financeiro do grupo. Este último vem a bem da verdade e não se sabe a extensão real de sua participação, mas a proximidade com o núcleo central e o fato de centralizar as finanças do grupo indicam que tenham tido papel importante nos eventos citados ao longo desse relatório. adicionalmente é de ressaltar a participação de Ariel Wilkes, que assinou carta de garantia da Celtins para o Banco da Ecoval. As demais foram assinadas por José Carlos Santos. A rigor e a responsabilidade pelo ocorrido do grupo se concentram em Jorge Queiroz, de Moraes Júnior e Carmen Campos Pereira. A defesa desses dois se concentra na absoluta desnecessidade de intervenção por conta do que a situação financeira do grupo estava equacionada ou a caminho de, sendo que a intervenção agravou e precipitou a derrocada do grupo. Não consegue, no entanto, explicar como o grupo chegou a uma dívida consolidada em torno de seis bilhões de reais, com mais da metade disso concentrado nas concessionárias. No mínimo, deve ser responsabilidade por uma administração temerária do grupo que acabou por exaurir as concessionárias, as cash calls do conglomerado. No caso do Banco da Ecoval, os membros desse núcleo de controle centralizado é unânime ao acusar o banco como perpetrante de uma irregularidade passiva de ação judicial. No entanto, não consegue explicar como deram em garantia empréstimo da holding os recursos financeiros das concessionárias mediante meras cartas assinadas pelo diretor financeiro do grupo. Não parece ser usual no sistema financeiro nacional esse tipo de garantia. De fato, parece que não há previsão regulamentar para esse instrumento. O Banco da Ecoval foi agraciado com um tipo de garantia que superou todas as outras no caso de insolventes do grupo, se configurando em uma quase ou real fraude contra os credores, evento merecedor de aprofundamento investigativo das autoridades competentes. Mediante essa autorização, o Banco se apropriou com rapidez dos recursos das concessionárias, retirando-lhes a liquidez e agravando a situação financeira dessas. Mais claro, ainda, de todas as defesas apresentadas, ficou a percepção de que ocorria centralização não só das decisões estratégicas, mas das decisões financeiras de contratações em São Paulo. O grau de autonomia e decisões dos perqueridos desse relatório ocupando de função executiva e de direção ao conselho das concessionárias era mínimo, se restringindo ao dia a dia das empresas. Havia imensa concentração de poder nos escalões superiores da Rode com alienação quase geral dos membros da base operacional. Ao tratar da questão dos mútuos, o núcleo de decisão mencionado quer fazer crer que esses eram de conhecimento da ANEL e estavam de acordo com a regulamentação setorial. Ora, os mútuos, na forma em que foram feitos, não estavam no formato permitido pela ANEL e sua operacionalização foi decidida por São Paulo, com pouca ou nenhuma participação das empresas concessionárias. É falácia do controle da Rode em argumentação de que a ANEL já havia autorizado os mútuos e tinha conhecimento deles. O conhecimento da ANEL se limitava aos mútuos realizados com superdâneo na autorização inicial. Ocorre que a Rode extrapolou os limites dessa autorização e continuou a realizar mútuos sem o conhecimento da agência. A ação foi danosa e descapitalizou com severidade algumas empresas do grupo que estavam em melhor condições, sem, no entanto, propiciar auxílio pretendido às beneficiárias. Parece óbvio que a atuação do controlador da Rode desconsiderou os preceitos da prudência, da modéstia e da moderação adequados àqueles que receberam por concessão o munos da prestação de um serviço público. Quanto a se as atitudes podem ser consideradas ilícitos ou crimes, tal juiz não cabe a ANEL e será deixado aos órgãos competentes. A agência se limitou a identificar quais ações prejudicaram as concessionárias em que eles poderiam ter dado causa. Definindo isso, serão levantados todos os bloqueios daqueles que não se tenham definido a responsabilidade. Em suma, as defesas do núcleo central decisório do grupo composto por Jorge Queiroz Carmes com participação de José Carlos mais Ariel Alvilques por este ter assinado a carta de garantia da Celtins ao Banco Doutor Coval são os únicos que podem ser considerados indiciados por este inquérito administrativo como responsáveis pelo evento que conduziram à intervenção mantida o bloqueio administrativo de seus bens. Isso foi o que estava no relatório do IGT. E, sob o aspecto jurídico formal, a PGE não vislumbrou qualquer reparo no que diz respeito à adequada motivação para o indiciamento haja visto que os fatos apresentados apontam para os mencionados ex-dirigentes como os prováveis responsáveis pelas irregularidades ocorridas nas concessionárias. Com efeito, a degradação financeira das concessionárias que faziam parte do Grupo Rede e a gestão inadequada dos recursos financeiros das concessões são fatos que demonstram acertada a decisão da intervenção administrativa. Conforme salientou a PGE, os argumentos apresentados pelos recorrentes não são capazes de afastar os indiciamentos. Eles sequer questionaram as constatações feitas pela empresa de auditoria a saber, primeiro, a existência de uma folha de pagamento confidencial para alguns empregados cujos pagamentos somente eram efetuados mediante a autorização dos indiciamentos. indiciados Jorge Queiroz e Carmen Campos Pereira. Dois, pagamento de bônus de retenção e de saída a alguns empregados por mera liberdade dos indiciados Jorge Queiroz e Carmen Campos Pereira. Três, falta de comutatividade na contratação da empresa e lucida de solutions para a prestação de serviços de tecnologia e de informação, sendo que a exposta do indiciado Jorge Queiroz possuía cerca de 57% do capital da empresa contratada e também era presidente do conselho de administração. Outra constatação foi a realização de multos entre as empresas sem anuência da NEL. Foram contratadas empresas no mercado por empresas do grupo rede e repassadas a outras com taxas inferiores à decapitação. de fato, como a forma se orientou a PGE, não se pode negar que os indiciados Jorge Queiroz e Carmen Campos Pereira, na qualidade de então presidente do conselho de administração das companhias e diretora-presidente de relações com os investidores respectivamente, possuem relação com os mencionados constatações. A outra constatação de suma gravidade foi resgada às aplicações financeiras pelo Banco da Ecoval, resultando em préstas e financiamentos feitos pela rede de energia, que em 24 de 2 de 12 o Banco da Ecoval considerou vencida e resgatou as aplicações financeiras da Semat, Inersu, Caiuá e Seltins, mesmo sem as concessionárias possuindo qualquer relação jurídica com a operação do impresso. O montão de resgate foi de cerca de R$ 185 milhões de reais. E para autorizar essa operação de resgate das aplicações o indiciado Ariel Wilkes e José Carlos Santos na qualidade de diretor financeiro das citadas e os concessionários emitiram cartas com datas em branco de forma a permitir que fosse preenchida pelo banco em casa e na imprensa com os pagamentos das parcelas de impresso. Os indiciados não negam a assinatura nas cartas, ao contrário, sustentam que, conforme já mencionado, o valor transferido é irrisório e irrelevante quando comparado com o total da dívida do grupo. O fato é que a atitude dos indiciados contribuiu para o agravamento da situação financeira das concessionárias do grupo rede, independente dos montantes e dos valores transferidos. Assim, não havendo fato novo que possa afastar a responsabilidade dos recorrentes, a recomendação da PGR de manter o indiciamento deve ser acolhida. Da remessa dos autos ao Ministério Público e à Polícia Federal. No entendimento dos indiciados, Ariel Wilkes e José Carlos Santos da decisão de enviar o processo ao Ministério Público e à Polícia Federal deve ser reconsiderada. Abre aspas, já que tal possibilidade antes prevista no artigo 16 da Lei 12.767.12 nos parágrafos 4º e 5º foi retirada do texto legal, o que denota a intenção do legislador de não permitir que a ANEL delegue a qualquer órgão a sua responsabilidade pela apuração de responsabilidade. Fecha aspas. E sobre o assunto, a PGR informou que de fato o parágrafo 5º do artigo 16 da Lei 12.767 foi vedado pela Presidente da República que dispunha que, abre aspas, concluído o inquérito pela inexistência de prejuízo, será ele, com o respectivo relatório emitido ao Ministério Público, observado o seguinte procedimento. Fecha aspas. Segundo as razões do veto, o parágrafo 5º permite a interpretação de que há um vínculo necessário entre o procedimento administrativo de indisponibilidade de bens e o de eventual remessa de apuração de responsabilidade ao Ministério Público e em contrariedade aos procedimentos propostos. Fecha aspas. No entanto, a PGR esclareceu que a intenção do legislador não foi advedar o envio do relatório produzido pela NEO ao Ministério Público. Ao contrário, deixou claro que o encaminhamento ao órgão ministerial poderá ser feito independente da inexistência de prejuízo a condicionar. Portanto, basta haver indício de irregularidade que recaia sobre os responsáveis pelos atos que culminaram com a intervenção administrativa para o envio do relatório ao Ministério Público. Por fim, importa salientar que a decisão de enviar os relatórios ao Ministério Público e à Polícia Federal é justificada pelo fato de a ANEL não possuir atribuição para apurar o lícito que extrapola no campo regulatório da indisponibilidade dos bens. Os indiciados sustentam que a decisão de manter a indisponibilidade dos bens deve ser revista, uma vez que, com a aprovação do plano de recuperação das constitucionárias do Grupo Rede por parte da ANEL, não há prejuízo passivo de reparação. No ponto, assiste a razão às recorrentes. Conforme esclareceu a PGE, a constrição dos bens autorizados pela Lei 12.767 não representa uma penalidade administrativa, pois é uma medida acautelatória, cuja finalidade é a de segurar eventual reparação de prejuízo financeiro causado pelos ex-administradores. E, no caso do Grupo Rede, o plano de recuperação apresentado pelo antigo controlador consistiu na alteração do controle societário das constitucionárias que foi efetivado com a transferência para o Grupo Energiza. Com efeito, o referido ao plano de recuperação aprovado pela ANEL previu que o Grupo Energiza assumiria compromisso com o aporte de capitais, quitação de mútuos, pagamentos, sanções administrativas e recursos para o reperfilamento das dívidas contraídas pelas constitucionárias, inclusive os débitos referentes à operação financeira realizada com o Banco da Ecoval. Assim como a ANEL considerou que o plano de recuperação foi suficiente para sanar e corrigir as falhas e transgressões que justificaram a intervenção na constitucionária e, então, pertencente ao Grupo Rede, não há, sob aspecto regulatório, razão para a manutenção da disponibilidade dos bens por inexistir prejuízo a ser reparado com o patrimônio dos indiciados. Entretanto, a PGE ressaltou que a inexistência de prejuízo da constitucionária por si só não afasta a responsabilidade dos indiciados, os quais efetivamente praticaram atos que deram causa à intervenção. Portanto, o indiciamento deve permanecer. O envio de cópia dos autos para a CVM, Banco Central, Polícia Federal e para os Ministérios Públicos Estaduais e Federal se justifica porque a ANEL, por ausência de competência legal, deixou de apurar eventuais irregularidades praticadas fora do contexto regulatório. Contudo, a PGE esclareceu que será temerário proceder ao imediato desbloqueio dos bens dos indiciados sem que, antes das mencionadas entidades, tenham a oportunidade de avaliar as existentes eventuais prejuízos passivos de reparação. Assim, caso alguma entidade vislumbrar o perjuízo extra-regulatório a ser indenizado por abruscar o Poder Judiciário com vistas a converter a indisponibilidade administrativa dos bens em bloqueio judicial. No entanto, para que os indiciados não fiquem com seus bens bloqueados, a de eterno, aguardando a definição dos demais órgãos sobre eventuais medidas a serem adotadas, a figura-se pertinente, conforme recomendado pela PGE, que seja estabelecido um prazo para as mencionadas entidades se manifestarem sobre eventual interesse na manutenção e indisponibilidade dos bens. Nesse sentido, julgo razoável fixar 60 dias. Assim, caso seja informado a ausência de interesse ou não haja manifestação até o término do referido prazo, a ANEL deverá providenciar imediato o desbloqueio dos bens. Do exposto e com base nos documentos constantes dos processos citados, voto por, primeiro, conhecer dos pedidos de reconsideração interpostos por Jorge Queiroz, Carmen Campos Pereira, José Carlos Santos e Ariel Wilkes em fase do despacho 11 de 5.3 de 8.04.2014 para não mérito dar de parcial o provimento e, com o seguinte, dois, manter o indiciamento dos referidos recorrentes, três, manter a decisão de enviar cópia dos autos para CVM, Banco Central, Polícia Federal e os Ministérios Públicos Federal e Estaduais, porém, estabelecendo prazo de 60 dias a contrário do recebimento da documentação para manifestar eventual interesse da manutenção da indisponibilidade dos bens dos indiciados e, por fim, providenciar o desbloqueio dos bens caso as mencionadas entidades informem a ausência de interesse na Constituição patrimonial ou não haja manifestação ao término do prazo. É o voto. Em discussão. Eu fiquei com uma dúvida só em relação ao dispositivo diante tanto do que foi exposto no voto quanto a fala da Procuradoria. Aqui a gente está estabelecendo que eles têm um prazo de 60 dias para se manifestar e aí o desbloqueio ocorre no caso da manifestação vier no sentido de que há ausência de interesse ou se o prazo vencer sem ninguém se manifestar. Mas pelo que eu tinha entendido talvez a determinação fosse o sentido de manifestar o interesse e adotar as medidas necessárias para a conversão da indisponibilidade em bloqueio judicial. Porque aí não é que eu manifestei interesse lá no último dia aí a gente vai aguardar bloqueado até que ele faça a medida judicial ou ele tem que fazer a medida judicial nesse prazo de 60 dias? Não, não. A intenção foi que eles se manifestassem nesse prazo. Lógico, se manifestassem e trouxessem já uma decisão judicial muito melhor senão nós daremos um prazo para eles apresentarem. Isso, um prazo adicional. A intenção foi essa. A ideia é fazer sim duas etapas eles se manifestam primeiro e aí depois se assinala um prazo para obtenção dessa medida judicial. Bom, Ana, só esclarecer esse problema. Pelo que eu entendi eu acho que é mais ou menos isso aí porque uma coisa ele se manifesta quando ele se manifesta aí a Anel mantém a posição de que os bens continuariam bloqueados eles se manifestaram. Agora, na medida que eles tomam a iniciativa de a partir daí entrar com uma ação judicial para manter os bens bloqueados passa a ser uma segunda ação a Anel não precisa ter mais nada com isso. A gente está tentando agir aqui com muito cuidado porque a lei diz textualmente que se ele está indiciado os bens ficam bloqueados então a gente está criando aqui uma interpretação finalística desse dispositivo por isso que a nossa proposta para atingir a finalidade do acautelamento dos bens mas sem ferir diretamente a lei é criar isso em duas etapas pode ser até dosado esse prazo na medida que o órgão vai ter depois um segundo prazo para adotar as medidas judiciais mas a nossa ideia para dar mais segurança a essa decisão de um eventual desbloqueio era fazer isso em duas etapas não eu só queria confirmar porque o prazo de 60 dias dada a complexidade e o tamanho do material é razoável a questão era só deixar claro a nossa intenção porque se a intenção fosse outra precisava adequar a redação se a intenção é essa e aí a partir do pedido eles devem ter uma reunião e dizer olha entrei com a ação já judicial mas acho que não vou conseguir prazo menor do que tantos dias aí a gente acompanha na verdade e monitora porque a ideia é que não dá descontinuidade o bem ser desbloqueado para depois ser bloqueado de novo provavelmente eu entendo que além de tudo quando eventualmente algum desses dessas entidades se manifestarem nós iremos colocar de volta em reunião na diretoria dizendo o que aconteceu se se manifestou ou se não manifestou se não manifestou nós imediatamente desbloqueamos se algum se manifestou nós vamos dizer quem se manifestou e qual prazo que ele solicitou e se é um prazo razoável porque se eu acredito se algum ente despediu eu quero um ano um ano e pouco não é razoável mas se ele pedir um prazo bem 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 calibrado com certeza nós iremos reconcedê-lo ok talvez valesse a pena em função dessa questão que você esclareceu no final do dispositivo deixar isso talvez mais claro quer dizer que essa quando essas instituições se manifestarem ou na ausência da manifestação o assunto retorna é isso é isso né que é a ideia a diretoria para uma deliberação quanto ao desbloqueio porque senão pode ficar aqui subentendido que é meio que automático e não é não eu faço uma adequação aqui automático no caso de ninguém se manifestar ainda assim nós teremos nós temos providencial desbloqueio dos bens caso mencionar as entidades informem a ausência de interesse ou não haja manifestação isso então só teria que colocar o seguinte na hipótese já havia manifestação retorna a diretoria não a ideia é retornar em qualquer hipótese qualquer hipótese eu acho que da publicidade que nós estamos vão partir do princípio que eles não se manifestam nós vamos dar publicidade que em virtude não haver nenhum manifesto por parte desses órgãos no período dado a eles está sendo desbloqueado nessa data todos os bens tem que ser bem claro então é que pode-se desbloquear automática se todos falarem que não tem interesse ou ainda nessa equipe não o inciso 4 é mais para dar uma previsibilidade dos próximos passos do que já ser uma decisão de desbloquear automática é melhor então não falar talvez acrescentar aqui que nessa na hipótese aqui mudando a relação portanto o assunto retornará a deliberação da diretoria para decidir quanto a isso eu acho que em qualquer hipótese ele volta a deliberação eu acho que eu vou deixar aqui em qualquer hipótese o assunto voltará para nova deliberação da diretoria fim do prazo o assunto retorna havendo manifestação ou não ou não ele retorna é isso exatamente bem eu queria fazer primeiro um comentário parabéns aí ao relator e à equipe que trabalhou eu acho que está muito denso aqui muito apropriado aqui o relato e eu acho que a própria análise que foi feita pelo relator é de fato contra apoio que foi argumentado na sustentação oral porque longe disso não ter causado um prejuízo importante para as empresas é evidente que só o fato dela chegar no ponto que chegou ter que ser decretada uma intervenção administrativa todo o processo que levou essa discussão no âmbito judicial em função do próprio pedido de recuperação judicial da Holden depois o plano de transição que tivemos que estabelecer para a recuperação das empresas é claro que essa condução que foi feita pelo antigo controlador no grupo reto trouxe prejuízos às empresas e às concessões não há dúvida disso eu acho que o relatório está bem consubstanciado nesse ponto então acho que está bem aqui relatado e quanto a esse último ponto eu acho que deve ser já a sua intenção na condição de relator mas acho que dado essa definição agora de um prazo é a importância de fazer a interação junto a essas instituições porque o ideal é que ela manifeste a ausência de manifestação é uma circunstância indesejável digamos assim então o ideal é a gente fazer a interação junto a todas elas para buscar sensibilizá-las no sentido que nesse prazo ela se manifeste qualquer que seja a conclusão então imagino que você está pensando em fazer essa a intenção é que a gente encaminhe inicialmente um ofício assinado pelo diretor geral com a cópia de toda a documentação deixando claro isso daí solicitando que ele se manifeste sim ou não nesse prazo é importante que se manifeste mas se for intenção e a diretoria entender assim nós faremos uma interação pessoal sobre o assunto não tem problema nenhum eu também posso ajudar posso fazer também nesse sentido porque são várias instituições eu acho que é quer dizer a melhor instrução é dar mais conforto quando eles manifestarem claro por um lado ou por outro ok então em votação com o relator eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator então proclamo que a editor decidiu por conhecerem dos pedidos de reconsideração interposto pelos dirigentes os antigos dirigentes do grupo rede Jorge Queiroz de Moraes Juno Carmen Campos Pereira José Carlos Santos e Ariel Viches Viches é isso em faça do despacho 11.53 de 8 de 4 de 2014 para no mérito dar-lhes parcial provimento e por conseguinte manter os indiciamentos dos referidos recorrentes manter a decisão de enviar cópia dos autos para a Comissão de Valor Imobiliário CVM Banco Central a Polícia Federal e os Ministérios Públicos Federal e Estaduais porém estabelecendo o prazo de 60 dias a contar do recebimento da documentação para manifestarem eventual interesse na manutenção da indisponibilidade dos bens dos indiciados providenciar o desbloqueio dos bens quer dizer submeter novamente o processo à diretoria com vistas a desbloqueio dos bens caso as mencionadas entidades informem a ausência de interesse na construção patrimonial ou não haja manifestação até o termo do referido prazo isso próximo item